O litoral do Senegal é conhecido por suas coloridas embarcações pintadas à mão. São os sempre presentes barcos de pesca de madeira. Eles navegam dia e noite para pegar o peixe que é vendido nas bancas no mercado dos portos. O pintor Xerife Nidiane, também conhecido como Tink, é um dos pintores mais famosos de barcos de pesca. Aqui, em Saint-Bédion, um bairro pesqueiro na capital do Senegal, Xerife se tornou popular. Este tipo de barco de pesca de madeira chegou pela primeira vez ao Senegal a partir de Madagascar, durante o domínio colonial francês. Embora novas variedades de fibras estejam substituindo lentamente as canulas de madeira, os tradicionais barcos motorizados continuam populares entre a comunidade pesqueira. Segundo a tradição, a pintura dos barcos atrai mais peixes. Ainda os pescadores dizem que os barcos não eram originalmente tão coloridos como são hoje. De acordo com dados do Banco Mundial, cerca de 600 mil pessoas, quase 20% da força de trabalho do Senegal, fazem a pesca artesanal, representando 75% da ingestão de proteína animal do país. Ainda os pesca artesanal, cerca de 500 mil pessoas, Obrigado.